Fala galera, beleza? Então hoje tem um vídeo especialíssimo, muito maneiro para vocês, uma coisa que eu queria fazer aqui há muito tempo, estava me preparando e hoje faremos. Galera, vocês conhecem Angkor no Camboja? Dá uma olhada aí. Então, Angkor é um conjunto de templos antiquíssimos, ruínas de templos, onde a natureza agiu durante anos e tem umas figueiras lindas que se enraizam sobre os templos. Já foi cenário para vários filmes, como Tomb Raider e outros mais, porque é um lugar indescritível, lindo, maravilhoso. Então o que a gente vai fazer hoje é uma miniatura disso aqui, usando o meu mini templo aqui de Angkor. Depois da vinheta, vamos comigo! Então galera, eu estou aqui animadíssimo para começar esse trabalho. O que a gente vai usar para esse trabalho? Bem, eu tenho umas mudinhas de fecos, microcarpa, e vamos usar essa miniatura aqui desse templo, que eu consegui. Wagner, por que você não botou em cima de outra coisa? Por exemplo, eu já vi aqui no Brasil as pessoas botarem em cima de alguns budinhas, etc. Mas eu queria um negócio com uma correlação com a realidade, mais real e mais histórico. Então eu resolvi realmente conseguir uma miniatura, assim, escala do templo de Angkor, que está aqui. Consegui, esse aqui é feito para aquário, mas vai servir. Não sei quanto tempo vai durar, mas vai ficar bonitinho. Mas se eu for perguntar assim, Wagner, por que você está fazendo isso agora? Bem, gente, a minha vontade de fazer isso aumentou quando a gente estava lá na Bonsai Trip, da Bonsai Online, no Vietnã. E depois da viagem, um casal, a Helena e o Ronaldo, um abraço para vocês. Eles foram para o Camboja e fizeram essas imagens aí para a gente. E aí, galera do Bonsai Online, depois da Bonsai Trip, olha só onde estamos aqui do lado do Vietnã, no Camboja. Viemos para cá, graças à Bonsai Trip, ao Bonsai Online, para ver o quê? Olhem só essa figueira, a força dessas raízes, a força dessa árvore. Aqui no Camboja, mais um dia, mais um templo, para ver mais uma árvore com essa raiz incrível, essa força de raiz. Olhem só. Tenho a noção do tamanho dessa raiz e dessa árvore. Poder. Agora ele se segura, um templo segura, a árvore e a árvore segura o templo. São um só. Valeu, Bagri. Muito obrigado, Ronaldo e Helena, por essas imagens, eu adorei de verdade. Então, vamos lá, vamos começar. Bem, então, eu vou deixar esse templo aqui agora, a gente não vai usar. E vamos começar pelas mudinhas de fecos. Eu vou, primeiro, expor as raízes, né? Até cresceu uma mudinha de jabuticaba aqui também, mas a gente não vai usar essas mudinhas. Vamos ver aqui. Estão em areia, tá? As raízes eu tenho que aproveitar que são importantes. Bem, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar essas mudas aqui. Eu preciso dar uma olhada como é que estão essas raízes. Então, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver o outro. Bem, eu vou dar uma lavadinha aqui pra gente ver como é que estão as raízes. Então, eu lavei aqui e agora eu preciso ver qual é que vai se encaixar melhor na nossa ruína aqui. Vamos lá. Então, eu tenho aqui a minha ruína. Essa daqui, ela tinha uma pivotante muito grande, né? Essa daqui, talvez, ela se encaixe melhor. Essa aqui encaixou perfeitamente. Eu vou usar ela. Olha só. Foi feita pra cá. Coincidência ou não, né? Foi feita pra cá. Até aqui, a raizinha encaixou. Eu quase não preciso nem fazer nada aqui, amarrar, né? Muito legal. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fixar essas raízes aqui, tá? E mostro pra vocês quando estiver pronto. Wagner, por que você não vai mostrar a técnica de colocar em si? Porque é isso que a gente já tem no site Bonsai Online. Tem um curso lá completo de como botar plantas sobre rochas. Que é a mesma técnica que eu vou usar aqui. Tá tudo descrito lá, etapa por etapa. Vai aparecer aqui no card agora. Só entra lá e assiste. É baratinho. E vale muito a pena. Beleza? Então, eu vou mostrar aqui quando estiver já tudo pronto. E a gente vai plantando ela. Vamos lá. Bem, pessoal. Então, como eu falei, eu acabei aqui. Resolvi botar aqui, enterrei tudo aqui nesse vasinho de plástico. Pra ver se vai correr tudo bem, né? E a planta vai sobreviver. Então, agora é esperar, né? A brotação. E vamos ver como é que vai andar. Que eu vou mostrando pra vocês. Bem, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu tenho mostrado a maneira mais fácil, descomplicada que eu fiz aqui. Agora vamos ver se a mudinha vai sobreviver. Espero que sobreviva. Eu acho que vai. Porque o Ficus é muito forte. Então, agora eu vou fazer uma rega abundante aqui. E deixar ele quietinho numa sombra. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreva no canal. Aperte seu like. E até lá. Tchau, tchau.